Bom dia, bom dia Pessoal do céu Vou ali Minha casa tá toda limpinha Toda cheirosinha que eu lavei Não filmei fazendo a faxina Porque não foi uma faxina, né gente? Foi só um... Jamile limpou meu ventilador Lavou as louças Lavei as roupas Tem roupa aqui pra me apanhar do varal Vou mostrar aqui pra vocês Gente, peraí A gordura, gente Tudo limpinho Que chique, tão bom, né gente? Tão boa a casa limpinha Tudo cheiroso Tem essas roupas que eu lavei Botei ontem no varal, ontem foi domingo Gente, mas tinha roupa suja Roupa suja, roupa suja Aí tem aqui os tapetes Os panos de chão Aqui tem umas roupas aqui Que é pra me trouxer Que eu bati, né? Vou ter que trouxer essas roupas aqui E... Ó, tudo limpinho A área, cheirosinha Minha casa toda limpinha Que a gente lavou Gente, a gente teve que lavar Porque... Ah, vou dar esse tapete aqui também Pra bater Nós teve que lavar a casa, gente Por causa que... A poeira tá grande, ó Meu Deus Gente, essa máquina aqui A máquina porque vocês não lavaram esse tanque Ó, a pôr do tanque também De poeira Ó Pelo amor de Deus Ai, gente Minha cabeça tá doendo Ó, vê Mas eu acho que deve ser Não, não vai ficar falando Deve ser isso Deve ser aquilo Não, né? Bora no médico Pra ver o que o médico vai falar Ai, Jesus Ai, ó Vamos trouxer essas roupas aqui Vamos botar no varal Vamos apanhar essas que já estão enxutas Deixa eu pegar só mais um pouquinho Porque... Acho que tá assim, meia fria, né? Tô meio molhada ainda Vou virar ela de um lado pra outro Pra ela seca esse lado aqui Tá certo, pessoal? Ai, Jesus E aí eu vou botar uma carne Vou botar uma carne Deixa eu ver Tem um resto de carne cozinhada Arrumei a geladeira Limpei Bem limpei a minha geladeira Vou tirar essa abóbora daqui Vou ver se ela presta Porque se ela prestar Vamos fazer um doce Dela Porque senão vai estragar, né, gente? E vocês não são ricos, não Ai, Jesus Eu queria ver a horta Depois eu já mostro a horta Tá bom, pessoal? Pra vocês Ah, não Vou mostrar agora Vou virar aqui Vou mostrar a horta pra vocês, tá? Vou pegar aqui minha sandália Cadê minha sandália? Vou pegar a da Jamila Olha, ó Tudo limpinho, ó Ó Ai, que bom, gente Tudo limpinho Tudo cheirosinho Agora o quarto da Jamila Tá bagunça Ó Deixa eu fazer assim Ó Que lindo que tá Ó Gente, mas tá uma delícia De coisa gostosa Cheirosa Olha, gente Esse pezinho de pimenta aqui Ele tá dando Ele tá dando As florzinhas Aqui Mas não vai dar Não dá pimenta Por causa que não Eu sou a Miel Coeta aqui Tem que jogar uma terra Aqui pra tampar eles Vamos pegar uma terra Vamos pegar uma terra Pra nós estar Enchendo esse tambor aqui Esse jarro aqui De De terra Pra nós estar plantando Um pé de pimenta Alguma coisa Cebola E esse jarro aqui Gente, eu não gosto De planta, sabe? Planta Essas plantas de efeito Eu não gosto Eu gosto de planta sim Que eu como ela Jogar uma água aí Agora Eu não tenho paciência Com nenhuma espécie Nenhuma espécie Nem com Eu não tenho muita paciência Não Com esse tipo não Mas eu tinha vontade Assim Que eu acho bonitinha Assim Vou botar uma Fazer tipo uma partilheirinha Aqui, ó Pra mim tá colocando Uma jiboia Apesar de eu não ter Paciência Com nenhum tipo Delas, sabe? Mas uma jiboinha Assim, eu acho Bonitinha Eu acho que eu vou Querer uma Eu vou procurar Pra mim E tá trazendo Porque é pra casa Vamos guardar Essas roupas, né? Que tá Limpa Vamos drogar elas Vou botar vocês aqui Um pouquinho Comigo E a gente vai guardar Essas roupas aqui Né? Tudo lavadinha Tudo cheirosinha Só que tá com Gente, olha A roupa tá com cheiro de fumaça O vizinho O vizinho Fez um Um fogo ali E a roupa ficou com cheiro de fumaça Você quer que eu não tenha lavado? Eu não lavei Bota ali Passa uma lavinha na mão Lavada na mão Porque Meu amaciante acabou Mas deu a dor Lavar Essa roupa Bota um pouquinho De amaciante Mas Ficou com cheiro de fumaça A roupa Gente, eu tô com uma gripe ruim Essa eu acho que é A minha dor de cabeça Acredito Eu que seja Já sabe Que eu tô com ela Assim Assim na testa Sabe? Aquela agonia assim na testa De gripe Eu vou ver o que eu vou fazer De almoço pra nós Porque tem uma carne A carne que sobrou no dia Que o gás acabou Vocês lembram? Pois é Aí eu vou ver se eu faço E o que eu faço com ela Tem um frango também Não sei se eu faço Um vatatazinho Tem um restinho De leite de coco E eu posso estar comprando Mais uma garrafinha De coco também De leite de coco Não dá pra mim Um vatatazinho Pro almoço Na verdade vai ser Só eu hoje aqui E aí eu posso almoçar Qualquer coisa Posso almoçar Até um cuscuz Se for o caso Jamile Jamile Não sei se Jamile Vai vir Pra casa Agora Depois de meio dia Por causa Que ela Não levou a farda dela Então eu tô achando Que ela não vai ter aula À tarde E aí eu vou ter que ir bem ali Pegar uma terra ali Pra me plantar Umas mudas de cebola Já botei a sopa Pra sugar Um varal Na mata Estar aqui Já botei no varal também Pronto Aqui tá no jeito Já Vou mandar Vou mandar uma mensagem Pra Jamile A mãe tá perguntando Pra ela Se ela vai vir pra casa Porque ela não levou A farda dela Então eu acho Que ela não vai Acho que ela não vai Ficar lá na escola Estender esse aqui Lá fora Estender a toalha Lá fora Vamos descascar Essa abóbora Bora botar ela no fogo Tá fazendo Um doce Tem que ver Se o açúcar dá Né pessoal O professor da Jamile Ele Ele deu a cesta básica Pra ela Na verdade Ele deu pra todas As crianças Que Que estuda Né E aí Ela Ela trouxe pra nós Sábado Bebeu uma aguinha Tem que beber muita água Gente Porque Aqui é quente Ó Jesus É muito quente É muito quente Chega que ela arde Vou descascar Essa abóbora Vou botar ela Pra cozinhar Tá bom Depois nós volta Pessoal Aí eu Botei a abóbora Pra cozinhar Ó Vou deixar ela Cozinhar aqui Fechei as janelas A porta Aí vou esperar Ela cozinhar Aí quando ela Cozinhar Eu não sei como é que Você faz abóbora Doce de abóbora Eu faço do jeito Mais simples Eu cozinho ela E boto açúcar Aí tem coco Eu vou colocar Um pouquinho de coco A minha patroela mandava Colocar leite A dona Elvira Eu colocava leite No doce dela Mas no mesmo Não vou colocar leite Não Vamos ver né Bora ver o que vai ser O Eric hoje Vai vir aqui Vai trazer Não sei se ele vai lembrar De trazer Um adubo Pra mim E um E umas mudas de couve Pra nós estar plantando Aí a gente vai mexer Com essas coisas aqui E aí Então pessoal Ó Vou colocar aqui Essa quantia aqui De açúcar Não sei se vai ser suficiente Porque é muito bom Né E já vou colocar O coco O coco Ele já tem açúcar Né Ele já tem açúcar Já Ai Sara Tu faz doce assim Ai gente Eu não sei fazer doce De outro jeito Não Eu faço um Mas eu vou pesquisar Uma hora Vou pesquisar Quando eu for pra roça Eu vou pra roça E lá na roça Tem abóbora Eu vou pesquisar Pra mim fazer Um doce de abóbora Com Os pedacinhos Gente Gente é uma delícia Fica croçante Sabe Show de bola Pegar aqui Uma colher Uma colher de pau A minha patroa Ela colocava Leite de coco Eu tenho até um pouquinho De leite de coco Ai Gente Vocês Fica ai Com esses Essas Coisas Na barriga De vocês Que não vão se cuidar Não Viu Fica ai Querendo comer Doce Aí ó Agora a gente vai deixar ela aqui Apurar Logo logo Começa a pipocar Queria queimar a gente Ai nessa hora Que eu me desespero E desligo o fogo A gente dá o ponto Deixa eu abaixar aqui um pouquinho o fogo Tem que ser doce Né Então vou botar mais um pouquinho De açúcar Também não é porque é doce Que vai comer Vai fazer aquele treino Doce demais Que senão Botar uma pitadinha De sal Não sei pra que que serve Mas vai também colocar Ó Começou Começou a pipocar Quando tá pipocando assim Vocês tem que ficar mexendo Vocês mexem Mexem Porque ele tem que apurar Né gente Tem que pegar o gosto do coco O gosto do açúcar Né E não sei se a gente não come doce de abóbora ou não Ela não come abóbora Eu acho que ele não come abóbora Ela não come doce também não Né Uma vez eu fiz um purê de abóbora Ela comeu Ela gostou Ó Ai senhor amado Começou Mela fogão Mela fogão Queima gente É um desespero Eu fazia lá na minha patroa Quando eu vi esse doce Ai não gostava não Mas tinha que fazer Porque É o doce preferido dela Era isso Eu não acho tão gostoso não Mas eu vou fazer pra não estragar Né Tando feitinho A gente tá com vontade de comer uma coisa doce Ai tem o doce Ai tem o doce A gente vai e come Mais Gente do céu O doce A minha mãe gostava de fazer doce Ela é sadia Todo tipo de doce Minha mãe fazia Tambaca A minha filó Trabaki Eu também gosto doce de banana, o doce de banana também é gostoso, mas é como eu também não sei fazer doce de banana não, eu morei numa roça com o pessoal, eles descascavam a banana, cortavam, deixavam na geladeira de um dia para o outro, aí no outro dia eles iam botar o açúcar e ia mexer aquele doce, aí mexia, mexia, mexia e aí ficava aquele doce que ficou bem bonito assim. né, que eu não sei fazer, mas fica muito gostoso, eu gosto de banana, a menina é fácil essa botar o açúcar não gente, né, só assim não, cada pessoa tem seu segredo de fazer o doce, bora tapar de novo, deixa ele tamo rodar, é só medo de se queimar, ai meu Deus do céu. menina na parte disso aqui quente na gente, misericórdia, ninguém merece. A minha patroa, ela ria demais quando eu tava fazendo o doce, pensando tão engraçada, não engraçada nada, meu irmão, não quero me queimar. aí ó, ela falava assim, ah se o açúcar derreteu já tá bom, tá bom então, mas aqui a gente tem que deixar ele apurar, a minha mãe fala que quando ele começa a soltar do fundo é que ele tá bom, mas eu nunca tive paciência de esperar. é, acontece dele azedar, né, porque a pessoa tira ele ajuda a hora e aí ele azeda. Minha mãe tinha paciência, então ó, não tinha que ficar preta. Daqui a pouco nós volta, pode ficar muito longa ouvir. Ai! Essa cozinheira de vocês hoje tá de parabéns. Olha aí pessoal, ó, eu acho que já tá bom, né gente? O que vocês acham? Ficou quase meia hora que tá mexendo isso aqui, né? Eu acho que já tá bom. Como é muito doce, se não deixar ele dar um ponto bem direitinho, ele pode querer estragar, né pessoal? E vocês não são ricos não. Eles são ricos nem tão cagando dinheiro por enquanto, né? Então bora fazer as coisas bem feito. Ó. Eu acho que já tá bom, quando ele começa assim ó. Ó. A minha mãe fala quando ele começa dessas coisas assim, querendo se soltar com a panela, que já tá bom. Hum, vai ficar delícia esse doce de vocês. Hum. 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 A gente vai deixar ele aqui ó. Só que vou colocar um pano. Vou tampar ele com pano. Não vou botar a tampa não, porque a tampa, ela soa e cai a água dentro e a água azeda ele. Prontinho o doce de vocês, agora bora olhar a hora pra nós ir lá no postinho, né? Vou fazer aqui uma comidinha aqui, bem rápido. Que eu fui, né? Eu fui lá no postinho agora, cheguei agora e é doze, doze e vinte. E a moça falou que uma hora, pra mim tá lá, que é pra mim ser atendida lá pelo... Pra mim ser atendida lá pelo enfermeiro. Como eu tô com a cabeça doendo e tô inchada, ela disse que pra marcar pro dia vinte e dois ainda vai demorar muito, então que eu vou passar logo lá pelo... Um doutor que tem lá, o enfermeiro que tem lá. Aí vou fazer aqui uma comidinha bem rapidinho, vou fazer só o macarrão. Eu botei água do macarrão aqui pra... Pra fazer. Vou botar o doce aqui, ó. Ai, só tem essa panela, ela é muito grande, não tem nada não. Esse doce vai ter, tipo, ficado mais... Mas tá bom. Tá ótimo. Daqui a pouco a Juvila chega, porque ela não vai... à escola, porque hoje não tem aula. Lá é pro loja de chegada. Então, eu vou fazer aqui a comida. E já vou lá. Vou fazer só o macarrãozinho. Aqui. Vou cortar um tomate. Vou cortar um tomate e uma cebola. Pra mim tá fazendo molho, pra tá colocando no macarrão. pra lá. rapidão o tomate já tá lavado viu que eu lavei ele já guardei já lavadinho no jeito a Jamília vai trazer o almoço de lá na escola porque eles dão almoço pra ela você já sabe né que o almoço eles dão daqui a pouco ela aponta colocar dois tomates gente tô com fome ó eu comi aquele cuscuz de manhã na hora do café e já tô varada de fome outra vez Jesus Jesus queijo 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 ó ó ó O borói assiado tá frevendo, né? A nossa tá colocando. A cebola tá fazendo eu chorar, gente. Nossa. Nossa. Só você mesmo, cebola, que não faz chorar. Que nada. Só a cebola que faz chorar, não. Qualquer coisa faz uma pessoa chorar. Ai, Jesus. Né? A água tá quase, quase frevendo já. Agora, deixa eu colocar aqui, ó. A cebola e o tomate. Vocês tem que olhar pra cá, ó. A cebola e o tomate. Aí, como já tem cheiro de cortado, aí a gente vai e coloca... tem essa carne aqui, ó. Que sobrou. Lembra do dia que o gás acabou? A gente vai pegar ela assim, ó. Ela tá bem cozinhadinha. Vou cortar assim, pra tá colocando dentro da carne. Gente, tô contada de tomar um café. Vou fazer toda. Aí, se sobrar, como a gente janta, aí a gente vai, ajeita e janta. Né? A água tá quase servendo. Ai, Jesus. 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 Quem vê assim, pensa que a faca, pensa que a carne tá dura. Não, mas a carne não tá dura. Eu acho que é a faca que tá cega. E também porque ela tá gelada, né? Ela tá... Ela tá assim, tipo uma gordurinha. A água já tá frevendo. Agora, já coloca um pouquinho de óleo. Vou lavar minhas mãos aqui. Colocar um pouquinho de sal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu deixei ele cozinhar aqui Enquanto ele cozinha eu vou lavando as louças aqui Enquanto ele cozinha eu vou tomar um café E vou lavar a louça do café da manhã que eu tomei Tá bom pessoal? Já eu volto Vou colocar um pouquinho de manteiga Já tá fazendo o molho Deixa eu cozinhar aqui esse tomate, essa cebola Pra fazer o molho Então porque essa gordurinha aqui da carne Ela também dá um gostinho bom Muito gorduroso também não presta não, né gente? Vamos deixar cozinhar Um pouquinho Vou dar uma pimentinha calabresa Que já tá quase acabando Um pouquinho desse temperinho aqui E a duvete que eu amo Vou deixar ele cozinhar aqui um pouquinho E a gente vê como é que ele tá Deixando ele cozinhar bem cozinhadinho Pra fazer o molho Aí pessoal O molho já tá aqui no jeito já Vou deixar ele cozinhar mais um pouquinho Só Que agora eu vou colocar a carne Vou deixar ele cozinhar um pouquinho com a carne Pra pegar o gosto da carne E vou deixar ele secar um pouquinho a água Pra ficar só aquele molho Quando quiser pegar fogo Colocar um pouquinho de corante Uma menina Ai Sandra, bota cor nessa comida Eu gosto muito da sua comida Eu gosto muito da sua comida Mas sua comida assim, sem cor Deixa a cruzinha Deixa a cruzinha agora Com mais um pouquinho Enquanto cozinha A gente vai tomar um banho Vou deixar a cruzinha aqui Aí enquanto cozinha Enquanto cozinha Eu vou lá tomar um banho E já eu volto Pra tá colocando o macarrão Aqui dentro dessa sopa Ai ai Tá sem sal Mas o macarrão tem sal Então é um pouquinho Então é um pouquinho de espaço Tomar um banho Tomar um banho agora Então pessoal Tá aqui o molho Já pronto Olha aí ó Já tá pronto o molho Agora vamos colocar o macarrão E vamos almoçar né Porque Já tá na hora Pra gente tirar No pochê Se sobrar Se sobrar não Com certeza sobra né A gente bota A gente janta Com certeza sobra Porque eu não dou conta de mistura É um suco de caju na geladeira Que eu fiz ontem Tá bom né pessoal Tem um suco De caju E a gente vai tomar ele Tá bom pessoal Ai 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 gente Esqueci de colocar o cheiro verde Mas é a pressa Tá vendo Mas não tem nada não Ai ai Pegar um garfo A garrafa aqui Pra ela tomar no café Deixar a garrafa aqui Em cima da mesa Pegar um garfo pra nós Você não cai não gente Balançar né O chucujinho Eu preferia uma cerveja Bora Almoçar Muito muito bom Tá quente Lógico né Que é pra tá quente Nós não pode demorar muito Almoçando Lá é por ordem de chegada Lá é por ordem de chegada Quarteira Vou ter a pimenta Pimenta calabresa Um Vou ter a pimenta calabresa Eu gosto de macarrãozinho assim, pequenininho, macarrãozinho de sopa. Ficou bem colorido, só se a pessoa não enxergar e falar que está branco. Ficou bem colorido. Ficou bem colorido. Ficou bem colorido. Ficou bem colorido. É uma delícia. Antes era que eu estava com fome. Vamos lá pessoal, estamos atrasados já. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá bom? Foi o que eu pude fazer para vocês. Um beijo para vocês. Compartilha, se inscreve. Não me abandona. Rexona nunca te abandona. Viu? Um beijo até amanhã.